Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Wesley Teixeira, sou pesquisador e biohacker de saúde, produzo conteúdos nas minhas redes sociais sobre estilo de vida saudável, suplementação e muito mais. Mas eu não venho aqui hoje fazer um vídeo de algum conteúdo específico, mas trazer a memória e a reflexão de dois profissionais que são ícones a nível mundial e que infelizmente nessas últimas três semanas veio a falecer. Um deles, como vocês podem ver, é o Dr. Stephen Sinatra, um cardiologista altamente renomado e reconhecido, uma das principais autoridades a nível mundial no campo da cardiologia metabólica. Ele desenvolveu a solução Sinatra, com seu próprio nome como é conhecido, no qual compõe quatro nutrientes essenciais, que compõem magnésio, L-carnitina, coenzima Q10 e derribose. Ele desenvolveu essa solução experimentando esses quatro nutrientes em vários de seus pacientes até de fato chegar a um consenso em questão de doses e tudo mais. E ele tirou com esse quarteto mágico, como é conhecido, milhares de pessoas da fila de transplante do coração. Também ajudou a recuperar pessoas de insuficiência cardíaca e vários outros males cardíacos, de doenças coronarianas e tudo mais. Ele tem em sua própria clínica, enfim, milhões de fatos de pessoas foram impactadas positivamente com a sua solução Sinatra, que ele próprio desenvolveu. Tem inclusive um jornalista aqui no Brasil, conhecido como Fernando Betete, que a sua filha tinha cardiopatia congênita, os médicos tinham dado, se não me engano, três meses de vida. E aí vocês me perdoem qualquer erro, eu quero fazer um vídeo aqui sem edição, para de fato já conseguir postar ele hoje mesmo, para que vocês possam ter a memória dessas duas pessoas e a reflexão do quão importante eles foram e vão continuar sendo pelo legado que deixaram. Mas enfim, esse jornalista teve essa filha com esse problema e os médicos tinham dado aí alguns meses de vida. O que acontece? Ele chegou ao conhecimento da solução de Sinatra e com acompanhamento médico e tudo mais, mas colocou a prova essa solução de Sinatra e hoje a filha dele já tem, se eu não me engano, mais de 19 anos, está cursando medicina e enfim, pela medicina convencional, a filha dele já estaria debaixo da terra, já estaria falecida, mas não com a medicina integrativa, com a nutrição sendo otimizada, ou seja, ao ofertar ao corpo aquilo que ele precisa, o próprio corpo desenvolveu o seu caminho de autocura, praticamente. Então, enfim, esse é um das milhares e milhares de pessoas que foram impactadas positivamente com a solução de Sinatra. Um médico cardiologista altamente renomado, como já dito, com mais de 300 artigos publicados, com mais de 20 livros no campo da cardiologia metabólica e esse impacto todo. E obviamente, ele veio falecer no dia 19, se eu não estiver enganado, mas com certeza o seu legado, os seus livros, os seus artigos científicos, todo o seu campo de pesquisa, não só na parte teórica, mas aplicado na parte prática também, na sua própria clínica, hospital, enfim, com certeza vai continuar daqui para os próximos anos, impactando milhares de outras pessoas que foram recomendadas pelos profissionais, a própria solução de Sinatra, os seus próprios trabalhos científicos e o conteúdo dos seus livros, com certeza. E claro, um outro nome que eu gostaria de fazer à memória aqui, a reflexão, para que vocês possam, de fato, pesquisar sobre o livro desses autores, de fato, colocar em prática tudo aquilo que eles ensinaram, que eles propagaram, para, de fato, colher os seus benefícios, é o Dr. Arnaldo Veloso, um brasileiro, com certeza, altamente renomado, inclusive considerada a principal, vejam só, considerada a maior autoridade a nível mundial no conhecimento sobre magnésio, esse nutriente tão essencial, o mineral conhecido como mineral mestre da vida, com mais de 350 reações metabólicas necessárias, necessárias, né, ele precisa, ele consegue agir dentro do nosso corpo e, claro, várias outras milhares de funções, ou seja, um mineral de fato essencial e nós temos, olha o exemplo disso, olha o tamanho do Brasil, nós temos um brasileiro conhecido como a maior autoridade a nível mundial no conhecimento sobre o magnésio, um dos principais minerais e nutrientes essenciais para a vida humana, né, a vida não existiria sem magnésio. Nós temos um brasileiro, referência nesse assunto, que infelizmente veio a falecer recentemente, né, faleceu dormindo, né, aquele exemplo que o Dr. Larry Ribeiro sempre dá, nós temos que cuidar da nossa saúde para que nós possamos ser como uma lâmpada, né, a lâmpada, ela não vai ficar piscando, dando problema para depois de fato queimar, não, a lâmpada está queimando em todo o seu vigor, até que chega um dia e ela apaga de repente, assim temos que ser nós, temos que cuidar da nossa saúde para não desenvolver doenças crônicas, problemas metabólicos, para de fato vivermos com lucidez na nossa velhice, independentes ainda, né, sem precisar depender de ninguém para tomar banho, para isso ou para aquilo, e de fato quando chegar a nossa hora, o nosso momento, nós morrermos como foi o Dr. Arnaldo Veloso, dormindo, né, sem maiores males, sem dores, sem ficar 5, 10 anos sofrendo em cima de uma cama e assim por diante. Então eu venho aqui deixar, né, a memória desses dois personagens para vocês, o conteúdo deles, né, o Dr. Arnaldo Veloso também tem o seu livro, também tem muito conteúdo disponível a respeito dele, onde vocês pesquisarem sobre magnésio, de forma direta ou indireta, aqui no conteúdo brasileiro, com certeza vai ter o impacto do Dr. Arnaldo Veloso, eu também tenho conteúdos, tenho vídeos sobre magnésio, e com certeza eu já vi conteúdo dele, também condensei isso para trazer de forma prática, de forma mais convencional, digamos assim, para que vocês possam estar tendo acesso a esses conhecimentos, e aí claro, vocês me perdoem qualquer coisa na forma de me expressar, o que quer que seja, porque eu quero de fato fazer um vídeo sem edição, para que vocês possam ter isso aqui o mais natural possível, e que vocês possam de fato ir atrás desses conhecimentos, entender a importância do magnésio, por que você precisa fazer uso, por que nós, especialmente em território brasileiro, somos mais deficientes ainda do que outras populações, e por que devemos, a grosso modo, suplementar magnésio, e aí claro, também partir para os trabalhos do Dr. Stephen Sinatra, e entender mais sobre L-carnitina, sobre D-ribose, sobre a coenzima Q10, e especialmente para você que tem problema cardíaco, ou você conhece alguém que tem, e que faz uso de estatinas, que é essencial o uso de coenzima Q10, já que o uso de estatinas vai bloquear uma parte da via metabólica, que sintetiza coenzima Q10, ou seja, essa pessoa vai precisar de mais coenzima Q10, vindo de fora, de forma suplementar, então enfim, vão atrás desses nutrientes, vão atrás de fato entender mais sobre, como a nutrição pode impactar positivamente, não só amenizar problemas que já são diagnosticados, como evitar inúmeros outros males, cânceres, Alzheimer, diabetes, depressão, e inúmeros outros problemas de saúde, a qual esses nutrientes, especialmente aqui com o foco no magnésio que o Dr. Arnaldo Veloso tanto propagava, e os outros quatro nutrientes que eram referência da solução Sinatra, podem impactar de forma positiva na recuperação, na diminuição do uso de medicamentos, dessas condições de saúde, e várias outras questões que eu poderia aqui ficar citando para vocês. Então enfim, vocês me perdoem pela voz, porque eu venho de alguns dias roucos, sem voz, mas espero que esse vídeo possa trazer reflexão para vocês, de que não é porque nós cuidamos da saúde que vamos ser imortal, ou que vamos viver, sei lá, 200, 300 anos, o objetivo de cuidar da saúde não é esse, o objetivo de desenvolver saúde, de ter uma alimentação saudável, de praticar atividade física, de suplementar, de dormir bem e tudo mais, é você de fato viver com qualidade de vida, até o dia que for o seu dia, até o dia que chegar o seu momento de partir dessa terra, e que você possa também deixar o seu legado. Desculpa. Mas é isso aí, pessoal. Mas é isso aí, pessoal, que vocês possam refletir sobre isso, que vocês possam aí deixar nos comentários qualquer dúvida, qualquer sugestão, o que que esses profissionais, caso você já os conhecia, impactaram na vida de vocês, se você tem algum depoimento, com certeza será um prazer ficar sabendo também, e poder compartilhar com as demais pessoas que chegar a esse vídeo, ok? Tudo de bom para vocês, continuem desenvolvendo a saúde de vocês, e até o próximo vídeo. Compartilhem também para que outras pessoas possam ter o conhecimento desses dois magníficos profissionais, conhecidos a nível mundial, autoridades no assunto que propagavam, e que vocês possam de fato ajudar milhares de outras pessoas com essa informação, com esses conhecimentos também, ok? Tudo de bom para vocês, e até o próximo vídeo. Tchau.